Gente, eu tava errada, eu não sei se eu sou burra ou desinformada, mas tem um pedaço do muro que pode ser pichado E agora, em homenagem ao nosso grande amigo, o mais barango de todos, Joelma Termina, escreve, Joelma, eu te amo Deixa, essa é pra você, hein? Pra você ver Pra demonstrar meu amor por você Que a gente não te esqueceu Aí você tem Calypso no muro de Berlim, isso é muita globalização Demais Que lindo